Olha pra você ver que tá aqui a dez, olha Barba, olha É dez demais essa música Eu já tentei o plano A e o plano de amar você falhou Agora eu vou tentar o plano B Agora eu vou tentar o plano B Eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B Vem ver até te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B Vem ver até te esquecer A teu plano sempre vai ter Um relacionamento sério com você Contorce a seu coração A partir de levar em casa Te apresentar para os meus pais Tomar sua vez e dar a mão Coisas da imaginação Você nunca querendo se amar Soltar a firma e condição Ainda bem que eu tenho plano A e plano B O plano C não faz isso não vou Eu já tentei o plano A e o plano de amar você falhou Agora eu vou tentar o plano B Eu já tentei o plano A e o plano de amar você falhou Agora eu vou tentar o plano B Eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B Dever até te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano ver Dever até te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano ver Dever até te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano ver Dever até te esquecer Devera até te esquecer Devera até te esquecer